Oi! Chegou a hora de mais um Melhores da Semana. Vou já tradicionar o resumo com as principais notícias, artigos, programas e jogos do Baixo Aqui e do Tecmundo. Como vocês sabem, o Danilo ainda sai de férias, então por enquanto eu assumo a apresentação. Mas calma, ele vai voltar. Agora vamos conferir a seleção dessa semana. E uma das notícias mais comentadas e acessadas dessa semana foi a demonstração de Samaritan, uma demo desenvolvida pela Epic Games. A ideia da empresa é mostrar o salto gráfico que a próxima geração de consoles precisa para rodar os novos jogos. O resultado impressionou, exigindo uma potência de 2,5 teraflops de processamento. Isso significa que é preciso ter o equivalente a 10 Xbox 360 para corresponder às exigências dessa demonstração. E os fãs da saga Harry Potter se animaram com a notícia da invenção de uma capa da invisibilidade. Ao contrário do que lemos nos livros, a capa não é fruto de magia, mas sim tecnologia. Pesquisadores da Universidade de Tóquio conseguiram transformar a ideia em realidade com a ajuda de câmeras, espelhos e computadores. O projeto pretende se desenvolver para se tornar útil, por exemplo, evitando pontos cegos enquanto a gente está dirigindo. E o grupo anônimo segue seus ataques. Depois de tirar do ar o site da CIA, o alvo dessa semana foi a Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal. O Tangle Down aconteceu na noite de sábado como protesto ao apoio da Interpol na prisão do jornalista Hamza Kashgari. Ele foi acusado pelo governo da Arábia Saudita de insultar o profeta Maomé em seu perfil do Twitter. E uma má notícia para os adolescentes. Novas pesquisas afirmam que aquela história de que eles precisam de 8 a 9 horas por dia de sono não é verdade. Um estudo da Universidade de Brigham Young, nos Estados Unidos, afirma que, na verdade, isso pode ser considerado excesso de sono. E, portanto, prejudicial para o desempenho na escola e também em outros aspectos da vida. O certo é não passar de 7 horas de sono, eliminando as sonecas e adotando hábitos mais regulares, como dormir sempre no mesmo horário. Outra notícia super acessada dessa semana traz um dado muito curioso. Uma pesquisa americana, conduzida pela Universidade de Nottingham, revela que um brilho dourado na pele pode atrair muito mais as mulheres do que um corpo sarado. Vamos explicar. A preferência trata-se de um instinto feminino e não tem nada a ver com a beleza. Segundo o responsável, Dr. Ian Stephan, o tom de pele dourada indicaria que a pessoa é saudável, tem bons hábitos alimentares e sistema imunológico e reprodutivo em ordem. Por isso, meninos, os pesquisadores sugerem menos tempo de academia e bronzeado e mais frutas e vegetais em sua dieta. Um dos artigos mais legais dessa semana foi, sem dúvidas, o infográfico sobre a origem e as principais ações do grupo Anonymous. Eles foram um grande destaque do mundo da tecnologia nesse começo de 2012, conquistando fãs e opositores ao redor do mundo. No infográfico criado pela equipe do Tecmundo, você pode conferir ainda alguns dos principais pontos que marcam a ideologia que se esconde por trás dos anônimos mais conhecidos da rede. E se fazer contas de cabeça não é o seu forte, nessa semana o Tecmundo apresentou várias dicas para realizar cálculos sem precisar de papel, caneta ou calculadora. São cinco truques de multiplicação, subtração, matemática financeira e até mesmo adivinhação. Confira o artigo completo para aprender os métodos alternativos e resolver contas de maneira rápida e prática. Outro artigo de dicas dessa semana foi, por que acordar com o despertador faz mal e outras dicas para acordar sem sono. Acordar cedo pode ser uma luta para muitas pessoas. E nesse artigo, você pode conferir a importância de regularizar o seu sono, evitando a interrupção de ciclos e até mesmo dormir além da conta. Você vai ver também que existem aplicativos de iPhone e Android que podem ajudar você nessa reeducação do seu sono. Bilhares de downloads ilegais e gratuitos foram motivo para o fechamento do Mega Upload. No entanto, após a prisão do seu fundador, o Kim Schmidt, descobrimos que ele era na verdade um milionário excêntrico, com mansões e jatos à sua disposição. Em um dos artigos que mais fez sucesso entre os leitores nessa semana, a equipe do Tecmundo desvindou o mistério, mostrando como funcionam sites como o Mega Upload e que eles são, na verdade, muito rentáveis. E finalizando a lista dos artigos que bombaram nessa semana, mostramos 13 GIFs criados pelo designer francês Michael Renaud. Eles mostram a transformação de rostos, objetos e alimentos, criando imagens psicodélicas e super intrigantes. O programa dessa semana é o Microsoft Worldwide Telescope, que recebeu mais uma versão de testes. Ele é uma espécie de planetário virtual para observar os planetas que compõem o Sistema Solar. Mesmo em sua versão beta, é possível acessar imagens, banco de dados e fotografias, tiradas pelos telescópios da NASA. Uma forma excelente de combinar diversão e conhecimento. O Call of Duty Modern Warfare 3 é o jogo indicado no Melhores dessa semana por um motivo muito simples. Ele está no Free Weekend do Steam, o que significa que é possível jogar gratuitamente até as 19 horas desse domingo. Lançado no final de 2011, Modern Warfare 3 bateu recordes de venda e conquistou milhares de fãs, figurando entre os melhores jogos de tiro em primeira pessoa, com excelentes gráficos e muita ação. Termina aqui mais um Melhores da Semana. Na próxima semana não teremos apresentação do Melhores por conta do Carnaval. Mas antes de ir e aproveitar o seu feriado, não esquece de clicar aqui em cima e se inscrever no nosso canal. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti